A família do Seu Nerval veio conversar conosco e contar sobre a ossada encontrada e acompanhar as melhorias dos jazigos dos entes queridos, assim como fez uma semana antes do dia de finados de 2019 para a tradicional manutenção e percebeu que um deles estava diferente. Uma cerâmica que não existia antes estava fixada sobre a sepultura. Ao abrir a laje para consertar, a família percebeu uma caixa em madeira e por dentro do jazigo vestígios do concreto quebrado e até um tijolo de outra marca para fechar o buraco que havia sido aberto. A caixa em madeira foi depositada com um corpo feminino. A gente começou a quebrar a laje aqui e tudo e se deparou com aquela caixa estranha aqui, né? E eu sabia que tinha só dois cadáveres ali, né? E a gente começou a ficar preocupado, né? Daí abrimos ali, era um corpo diferente, né? Que estava ali, é uma caixa estranha. A caixa foi encontrada pelo pedreiro Lourival Alves, que também é sobrinho do seu Nirval. Ao abrir a caixa que estava sobrando no túmulo dos familiares, a surpresa da ossada e aparentando estar ali há pouco tempo. Quando eu abri aquela caixa ali, que a gente tirou a tampa de cima, os ossos estavam bem lustrosos, né? O olho não tinha diluído, né? Estava a face, a parte da face do rosto dela, assim, estava bem... Não estava em estado de composição mesmo, né? Parece que foi largado um líquido, alguma coisa por cima, né? Então, por isso que a gente tentou fazer pelo certo e achar as providências, né? A Jocely acompanha o esposo Lourival nos trabalhos. Ela registrou todos os momentos. Contou que no dia de finados de 2018, a sepultura não estava assim. Então, essa caixa foi deixada ali há menos de um ano. E que os ossos do fêmur estavam sobre o tronco do cadáver. Os pés ao lado da cabeça, com um par de meias rosa. Duas dentaduras. A do lado de cima, com um dente de ouro, do lado esquerdo. Seu Nirval, que contratou o serviço do sobrinho, foi chamado para ver tudo de perto. No princípio, assim, que poderia ser uma orçada, né? Que foi tirada de outro lugar e ponhada enganada aqui. Mas, quando a gente deparou que o corpo estava sendo com o corpo, veio o corpo completo, né? Só um tipo estranho. Daí a gente procurou as autoridades da cidade, né? Que é o que a gente tinha que fazer. Nós fizemos tudo dentro da lei. A Polícia Civil de Pato Branco já recebeu a carta precatória da Polícia Civil de Francisco Beltrão. Também já recolheu a orçada para dar início ao trabalho de identificação. O Instituto Médico Legal de Pato Branco vai coletar o material e encaminhar para exame de DNA, que será realizado em Curitiba. Para saber se a orçada é encontrada, é da costureira Marli Frizanco, que está desaparecida desde o ano de 2016 em Francisco Beltrão, e que o marido, José Frizanco, é o principal suspeito do crime. Ele foi preso e condenado a três anos, e cumpre pena na penitenciária estadual de Francisco Beltrão. O ML, que fará a coleta de material genético com parentes da suposta vítima, e encaminhará todo esse material para o laboratório em Curitiba para fazer a análise pericial. Em entrevista aos colegas da imprensa de Francisco Beltrão, a filha da costureira, Edilaine Frizanco, que mora em Santa Catarina, contou que acredita que o corpo seja assim da mãe Marli, porque ela usava dentadura e com dente de ouro. Mas é preciso ter paciência, esse tipo de exame demora. Enquanto isso, os trabalhos da polícia continuam. Vamos ter que apurar algumas testemunhas para ver se bate o cemitério também, a administração está ciente, também está fazendo a verificação interna, para também nos ajudar. Seu Nirval quer que toda essa situação seja resolvida o mais rápido possível, e que existem muitos boatos nas mídias sociais e que não são verdadeiros. Então a gente pede também que essas pessoas que falam esse tipo de coisa que não conhecem, não têm conhecimento, não fale coisa que não sabem. Isso aqui está na mão da justiça, deixa a justiça trabalhar. Obrigado. Obrigado.